Isso aí, esse projeto foi apresentado depois de muita articulação entre os parlamentares, até mesmo o presidente Lula entrou no circuito. O pedido do presidente, a pedido do presidente, ficaram de fora do arcabouço o aumento do salário mínimo acima da inflação, também reajustes anuais do Bolsa Família. Todos os outros gatilhos incluídos na proposta foram acatados pelo presidente. Mesmo querendo um espaço maior para elevar os gastos, Lula aceitou apenas o Bolsa Família e o salário mínimo fora do arcabouço. Os economistas veem que esses pontos já são suficientes para comprometer o funcionamento da nova regra fiscal, porque só o aumento do mínimo já vai impactar em outras despesas obrigatórias, como benefícios do INSS e o seguro-desemprego, por exemplo. Paula, essa perspectiva do presidente Lula de deixar Bolsa Família, deixar salário mínimo fora do arcabouço fiscal, foi como uma contrapartida para poder endurecer o limite de gastos em outros aspectos. Mas ainda o pessoal está vendo com algumas restrições, porque seriam bilhões e bilhões de reais em efeito cascata com o reajuste do salário mínimo apenas. A gente vê que uma pequena parcela, isso mesmo estava em discussão agora há pouco, a gente viu aqueles R$18 de valorização do salário mínimo já impactou muito fortemente nas contas públicas. Isso trazendo também essa cautela dos economistas do mercado financeiro em relação a isso, que apenas uma pequena parcela, uma pequena valorização do salário mínimo já traria muito impacto nas contas públicas. Ou seja, isso pode ser um sinal de alerta, pode acender um sinal de alerta no mercado financeiro mesmo, todo mundo vendo ali como até mesmo boa essa apresentação com esses gatilhos, com alguns limites de gastos para o governo diante dessa nova regra fiscal. Filipe.